A comissão parlamentar de inquérito foi requerida na legislatura passada, com as assinaturas suficientes, com fato determinado. Agora nós, naturalmente, precisamos consultar aqueles senadores que assinaram a CPI sobre a manutenção e a ratificação dessas assinaturas, porque houve uma mudança de legislatura. Então, havendo essa ratificação, será feita a leitura do requerimento no plenário. Não há nenhum tipo de demora por parte da presidência do Senado, porque sequer a oportunidade de uma sessão para leitura aconteceu. Hoje vai ser a sessão para apreciar a medida provisória. Então, nós vamos, em relação a essa questão da CPI, também submeter ao colégio de líderes para perceber qual é o entendimento do colegiado.